E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje é sound. Ó, tá vendo o reflexo ali no perfuminho ali do retrovisor? Chegou o LED tracker, trancado. Mas aparelho aceso, centro de painel aceso, fica como alerta aí você que tem um tracker, tá bom? Já faz tempo que esse carro tá trancado e ele não desligou ali. Vamos ver agora. E aí ele vai desligar, ó, lá abrindo, fechando porta. Agora desligou. Então pra você que tem tracker, presta atenção, hein? Ó, vamos esperar a lanterna apagar agora. Aqui a lanterna tinha apagado, mas o som não tinha apagado nem o centro do painel. Então ele tem que apagar tudo. Vamos lá, ó, centro do painel, ó. O rádio apagou. Lanterna de fora, apagou. Os botões do volante e o centro do painel ainda não. Ae, agora sim. Então fica atento, hein, você que tem tracker. Esse carro já tá parado aqui mais de duas horas. Foi eu que decidi que coloquei ele aqui. Agora eu vim manobrar e trouxe esse carro pra cá e vi que o aparelho tava ligado. Então fica atento, hein. Você que tem um tracker, não confia não. 100%. Olha o lance pra ver se ele apagou. Certo? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.